Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan, você está no canal DHTUTOS, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal e dessa vez de como alterar o nome do seu computador e também do seu Bluetooth no Windows 10 mas esse nome não é da sua conta local ou da sua conta da Microsoft e sim, naquela parte de informação do seu PC onde aparece para você o nome do computador e também nome completo, que geralmente é desktop ou alguma coisa você pode visualizar esse nome vindo até o seu Windows Explorer depois você vai clicar em este computador com o botão direito do seu mouse e vai vir até propriedades e aqui você pode visualizar em meu computador qual é o seu nome nome do computador e também nome completo do computador que agora está como desktop 8B5R716, que também é o nome do Bluetooth do computador como você pode visualizar aqui meu smartphone vindo até a opção de Bluetooth tem aqui para a gente como visível o desktop 8B5R700E16 que a gente vai agora alterar o nome do computador e também o nome do Bluetooth do computador em seu PC, vem até o seu menu iniciar e abre as configurações do Windows depois vem até sistema em seguida vem até sobre por fim você vai clicar em renomear este computador agora é só você adicionar o novo nome para o seu computador no meu caso irei colocar Natan DH depois você vai clicar em avançar será solicitado para você reiniciar o seu computador para que seja então aplicada todas essas alterações em seu sistema você vai clicar em reiniciar agora depois de ter reiniciado o seu computador agora quando você volta até o seu Windows Explorer vem até este computador com o botão direito do seu mouse depois propriedades será alterado o nome do computador e também o nome completo do computador que no meu caso é Natan DH assim como foi alterado o nome do seu computador vai acontecer a mesma coisa com o Bluetooth do seu computador seja ele nativo do seu notebook ou do seu PC ou pelo adaptador Bluetooth bom, vamos voltar agora até o meu smartphone até a parte de Bluetooth onde você pode visualizar agora o Bluetooth do computador com o nome Natan DH e não mais como desktop bom pessoal, então o vídeo hoje foi esse eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e que este vídeo tenha ajudado vocês e se você for novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais dicas como essa muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo